Ih, dá-se tão pouco! Achas que eu dou um pouco? Tu achas que eu dou um pouco? Dá-se muito, querida. Olá, boa tarde! Olá! Nós damos tempo. É a Mariana? Não, não é. Mariana, hoje estás com um penteado diferente. Porque hoje é temático. Ah, está bem, está bem, está bem. Desculpa, desculpa. Ouvi-lhes ver que havia um tema e eu sou uma pessoa que... Meus queridos, estás bom. Tudo bem contigo? Nuno, já não te vi há muito tempo. Passámos aqui tão bons tempos a preparar... Os teus 40 anos de amor eterno. Os meus 40 anos da RTP e de amor eterno. É verdade. Uma gala lindíssima. Um mês aqui. Ontem eu o vi através de uma coisa qualquer no telemóvel. Sim. Eu vi essa gala. Uma coisa qualquer? Essas coisas não existiam nos anos 80? Pois não. Mariana, que bom ver-te aqui também. Obrigada. Já fomos falar nisso. Já fui conhecer o teu burrinho. Obrigado. Que a casa é linda. É muito querido. Enrique. Diz-me. Esta casa realmente... Pois tu preparaste essa minha gala. Que nunca mais vou esquecer. Foi. Uma classe. Convidados maravilhosos. Gente a trabalhar comigo. E há uma coisa importante... O Tearamão fez uma orquestração e teve uma orquestra fabulosa a acompanhar-me. Foi tão bonita essa gala. E há uma coisa importante sobre essa gala que é preciso dizer. Porque muitas pessoas podem pensar que pelo estatuto que tu tens em Portugal... Não tenho estatuto nenhum, Henrique. Tens, tens, tens. Tá claro, tens. Sou um cantor. E que as pessoas pensam, ah, mas ele não deve aceitar direções porque já pensa... Não tem nada. É isso mesmo. E continuo a dizê-lo e não é por estares aqui. Continuas a ser das pessoas mais humildes que eu conheço porque durante um mês entregaste-te a mim ou Nuno... Escorpião. Sem vedetismos, sem nada. E não estou a dizer isso por dizer. Porque foi uma das coisas que nós levámos da gala e é... Realmente, que gajo... Desculpa o termo, mas foi assim. Que gajo tão humilde que é o Marte. Porque podias não sê-lo. Estávamos a trabalhar em conjunto. Mas podias não sê-lo. Para o mesmo. Tinhas direito de não o ser. Mas não, mas não. O que acontece aqui? Nós temos aqui uma equipa tão grande de pessoas encantadoras, grandes profissionais. Tenho a companhia da Ana. Tive a companhia da semana passada da Bárbara. E todos nós trabalhamos em conjunto para o mesmo. Para o mesmo. Para o público que lá está em casa. Para as pessoas que nos estão a ver. Exatamente. Portanto, não fiz mais com o meu dever. Exatamente. Mesmo, mesmo. Mariana! Que saudade, meu amor! Que saudades, estou bem! Quando a gente cantou... Tu sabes, Ana. Sim. Ai... Já não estás de férias. Ainda estou com o Chico Alô! Estava tão caladinho. Eu pensei que estávamos de férias. Eu estava a ouvir. A ouvir. Não sabia que vão ser destes dois manos. Que para mim também fazem parte das minhas memórias dos anos 80. Mas eu já explico porquê. É incrível! Mas olha, muito do que aconteceu na minha vida profissional se deve um bocadinho a vocês. O que é? É um bocadinho. Portanto, já vamos falar disso lá mais para a frente. Ana, a Mariana... Mas eu sei que a Mariana e tu têm uma cumplicidade muito especial, não é? Sim. Temos, é verdade. Foi tão engraçado. Depois desse programa, partilhámos os dois uma música, um maravilhoso coração. Ai, fizeram um alarite tão grande, parecia que o mundo tinha acabado. Parecia que não havia pandemia. Já havia pandemia nessa altura? Já. Já havia pandemia. Ah, pois foi por causa disso. Por ter cantado ao pé de ti com o microfone. Fizeram uma coisa que não foi combinada. Fizeram uma coisa que não foi combinada. Não, nós tínhamos combinado aquilo, não era? Nós combinámos, mas não avisámos ninguém. Hoje foi. Hoje foi. Hoje foi. Pois foi. Tínhamos feito um crime. Combinámos porque tu disse que eu estava super nervosa. Porque eu não sabia que ia cantar à tua frente. Eu cantava... E nas minhas costas? Não. Ao lado. Eu cantava ao lado. Eu não sabia que tu estavas lá. Sim. Não sabia mesmo. Mas depois apareceu. Exatamente. Foi aí que eu percebi. Disse eu vou cantar contigo. Foi aí que eu percebi. Porque eu cantava muitas músicas de várias pessoas. Sim. E nesse dia, várias pessoas... Certo. Artistas de música que eu ia cantar estavam lá. E eu não sabia. E eu ia terminar a minha atuação cantando a tua música. Um maravilhoso coração. Exato. E então eu estava um bocadinho nervosa. O Marco reparou. Veio falar comigo e disse, olha... Eu é que vou cantar contigo. E se eu cantar um bocadinho contigo, ficas menos nervosa? Eu. Talvez. E eu disse... Mas o Marco disse assim, se me apetecer, eu levanto-me e vou cantar. Ou seja, não ficou combinado. Foi assim uma coisa... Não. Se eu vir que o tom que tu vais cantar... Dá para ti. Dá para mim. Segue para bingo. Eu vou cantar um pouquinho contigo, que é o que se faz em qualquer parte do mundo. Ele levantou-se e foi cantar. Até isso levaram a mal. Porque eu não tinha nada que tirar o protagonismo à Mariana e tirar-lhe o microfone para cantar o Maravilhoso coração. Mas já foi. Já aconteceu. Só há esses problemas de protagonismo, só tínhamos um programa com uma pessoa, sempre só. Pois, não sei. Mas foi tão bom, Mariana. Te convidei para gravar uma das minhas próximas canções do meu novo disco e tu não pudeste, meu amor. Mas há de poder. Isso é muito tempo à frente. É uma música tão linda, tão linda. Mas vais ouvir o outro. É para o teu próximo. Sim, eu vou gravar dois. Aquilo onde eu vou cantar três, não é? Não passas a rir. Tu vais cantar quatro. Vou, vou. Eu vou cantar o final, a faixa final sou eu. Ai que bom ver este trio aqui tão simpático. E este trio está aqui também porque tem um espetáculo justamente sobre o tema que hoje abordamos aqui no programa, não é? São os anos 80. Os grandes anos 80. E o espetáculo tem um nome giríssimo, baseado num trocadilho, não é? Ouçam oitentamente. Ouçam oitentamente. Onde você... No fundo é teatro com música porque tem ali muito cruzamento de músicas portuguesas, estrangeiras, em vários momentos. É um bocadinho teatralizado. E veio tudo da tua cabeça, Henrique. Porque eu não gosto de espetáculos gratuitos. Eu não gosto de espetáculos onde, seja, vamos homagear os anos 80 e chegamos a palco e só cantamos anos 80. Debitamos músicas, não é? Não gosto. Acho que tudo tem que ter sempre um ponto de partida, uma base. É como uma laranja e exprimir sumo. Tem que ter sumo. Não pode ser gratuito. Porque para isso as pessoas vão às discotecas ouvirem temas dos anos 80. Portanto, o que eu tento sempre fazer, e tendo o grupo que tenho, que são tão fortes, atores também, eu prefiro sempre puxar a componente ator, cantor. Portanto, a pessoa dentro da canção é um ator. E tento sempre puxar tudo o que é história dos anos 80 e faz com que a história é que faz com que nós cantemos a música. A música. Vamos buscar a música conforme a história, não é? Há sempre um contexto. Há sempre um contexto. Ou seja, nunca deixa de ser educativo. Criaste esse grande desafio ao teu irmão, que depois faz a orchestração e toda... Quando é que eu não crio desafios ao meu irmão? Pois é, vocês... Porque senão eu apoio-se a fazer filhos. Então estou tranquilo. Quantos é que já tens? Quatro. 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 o chão a pensar, ah, há quem faça estas coisas, há miúdos, portanto nós também vamos ter a oportunidade, obviamente eu não fui pela canção, mas o start system que vocês apresentaram ali, aquele toque artístico, inspirou-me tanto, tanto, tanto que eu pensei, ah, não é possível, aquilo que eu sinto em miúda cá dentro, é possível realmente ficar para fora. E olha a parelha de irmãos que saiu daí. Ele canta, eu não. Mas somos os dois fãs de musicais. Mas o teu irmão não canta? Cantava, cantava. Ah, naquela altura, depois cantava. Estes miúdos cantaram, eu nunca mais vou esquecer desse programa. Nós encontrávamos nas festas da Renascença na Rádio Renascença, despertaram ao vivo, no Natal dos Hospitais, que ele fechava sempre o Natal dos Hospitais. Não, também fechava sempre a Amália. Isso eu lembro. E depois eu não disse não, depois da Amália ninguém pode fechar os hospitais. Ninguém, ninguém. Mas depois passaste tu a fechar. Exatamente, que eu lembro tão bem. Eu também me lembro. Olha, hoje são oitentamente. Hoje são, sim. Vamos ouvir aqui um chertozinho do que se pode ver, neste espetáculo agora com o Diogo Leite e o Walter Mira. Olá. Olá. Olá, gostei. Deixa-me rir Essa história não é boa Mas nunca aceitaste o convite Tens medo de te dar E não é teu que queres vender Pois é, pois é Há quem vive escondido A vida inteira Segunda-feira Segunda-feira Domingo sabe de qual Vai dizer Segunda-feira 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 Piombo Piombos indiscretos Piombos indiscretos de alcatrão sujo Talenta como na TV Palavras e mães na idade dos porquês Não consigo dominar Este estado de ansiedade A pressa de chegar Para não chegar tarde Vou continuar a procurar Quem eu me quero dar Porque até aqui eu sou Quero quem Quem eu nunca vi Porque eu só quero quem Quem não conheci Porque eu só quero quem Quem eu nunca vi Porque eu só quero quem Quem não conheci Porque eu só quero quem Quem eu nunca Vi Vi mais que uma onda Mais que uma maré Tentaram prendê-lo E pôr-lhe uma fé Mas volcando à vontade Rompendo a cidade Quem já nada teme Vai o homem do lembre E uma vontade de rir Nasce do fundo do céu E uma vontade de ir Correr o mundo e partir A vida sempre a perder Bonito, bonito, bonito Venham cá, venham cá todos Apesar de não termos aqui lugar para todos Mas vocês acomodam-se A gente acertou-se no chão A realidade é muito boa E o Diogo, se conseguiria ficar aqui um bocadinho É que bom ver-te É isso Olha, já há o ponto Olha, olha Olha, olha Olha, também já não tenho lugar Também já não tenho lugar Também vou para o pé do Valtero do Rio Pronto, não tenho Já estou aqui ao pé do Valtero do Rio Também faço parte do espetáculo do Rio A tuas o que estás cheio de saudades tu Sabes, cheio de saudades Acupou o meu lugar Olha, olha, o Nero está-se a arranjar para vir Não, mas eu agora faço parte do elenco também Ora, quem é aquele Diogo, o Valter que eu gosto de barrigo? Sou o Valtero Valter, Diogo Olá, Diogo Olá Queres ir mais aqui para o mãe? Estás mais próximo? Estou bem Não sei, não sei Está bem, pronto A Maria nasce Ai, não estou a perceber nada Não sei o que é que está aqui, Romance Isso são outros 500 Vocês, neste espetáculo, cantaram só canções em português Dos anos 80 Eu acredito que vocês nasceram nos anos 80 Por acaso não, por um bocadinho, mas não Eu nasci no último ano Ele sim, no último ano Estava a entrar para a faculdade Em 92 Em 92, estava a entrar para a SIC Portanto, são datas marcantes para mim E eu estava a ir para a escola Ai, o Valter estava a entrar precocemente para a primeira classe Precocemente Aquele era para entrar só dois anos mais tarde Nós temos que mais cuidar da SIC Eu? Eu venho para a SIC Portanto, também, enfim, nasceram num ano altamente mercante Descerca de um ano 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 Olha, tão felizes por estar neste espetáculo Sim, sim, já é uma reposição Já estamos, já é o segundo ano que estamos a fazer o espetáculo Portanto, temos tido reações incríveis E o espetáculo é ótimo Portanto, sim, é sempre uma diversão Temos muito o que fazer E no fundo, estas músicas que vocês estão a cantar agora Foram músicas que vocês já conheceram Porque já tinham muito sucesso Não é como nós Que nos lembramos De ver estas músicas a não ser Não é? Não, não, não Já se apanhamos, já em modo automático Já em modo superfcesso Várias versões Já em modo clássico Já em modo clássico Já é um clássico No auditório do Casino Estoril No auditório do Casino Estoril A que datas? Que dias? Estamos às sextas e sábados Às nove da noite Ok Nove da noite Vamos fazer uma visita A última vez que a gente falou ao telefone Eu já estava a fazer Tu entras Entra onde? Tu entras no espetáculo Sim, sim Para fazer o quê? Nós cantamos Olha Nós cantamos Ele canta o Atenho Dois Amores Ai, tem que ir ver, desculpa Mas, como eu te digo O espetáculo está teatralizado Portanto, há um contexto Para se cantar o Atenho Dois Amores É verdade Qual é o contexto? Não sei Anos 80 Sim Era a luta entre o Soares e o Freitas do Amaral Ah, já sei Já li isso Já li isso Já li isso Mas tem que ir ver Aquelas eleições Oh, Mariana E o Soares é fixe Do Soares é fixe Freitas para o Leão Pois era Que era a Maria de Lourdes Pintacilco O Salgado de Zenha Sim O Mário Soares E o Freitas do Amaral Que eram os quatro Sim Depois ficou o Freitas e o Soares Sim, sim Na segunda volta E foi das lutas mais renidas Tipo, para a frente de Portugal Sabe o que é que eu me lembro Tu também te deves lembrar Era na campanha do Freitas Que eram mais betinhos, não é? Sim, eu fiz a campanha dele Os Lodans Que eram aqueles casacos Que se usavam Tinha assim uma prega atrás Uma coisa típica dos anos 80 Já me lembro, já me lembro Dos Lodans Lodans Olha, daqui a bocadinho Vamos ter cá o Nuno Gama Para falar de moda É capaz de se lembrar De lembrar dos Lodans Desses Lodans Mas é engraçado Eu tenho dois amores À época fazia tudo assim Eu li qualquer coisa sobre isso É, o Soares e o Freitas do Amaral Ali Ali Mas sabes, os anos 80 É realmente Quanto a mim Nós já fizemos um espetáculo Sobre a década dos anos 60 Que também são muito interessantes O Marco Paulo começa nos anos 60 Ai, tu não digas-me isso Ah, não Os pais começam a pensar em ter filhos nos anos 70 Aquela chapa está Mas os anos 60 bons claramente Mas realmente A década de 80 Era uma década que realmente parecia tudo Nós dizemos aliás isto E hoje vemos mais isso também Tudo era possível Sim Tudo, tudo, tudo era possível Acabadinhos saiu uma revolução Em que ano é que eu gravei o primeiro disco? 66 66 Eu fiz os teus 40 anos, meu querido Ah, pois lembro 66 Olha, vou pedir ao falta A Mariana nessa altura A gente não o conhecia Para irem para o palco Para ouvir o próximo medley Está bem Que já vamos ouvir No fundo Vamos ter aqui uma boa Informação do que é este Oi, são 80-amente E entretanto Temos aqui alguém que Terrim, terrim Terrim, terrim, terrim Você Ligou para mim No caso É a Francelina Antunes de Leia Olá, Francelina Olá Boa tarde Olha, estamos tão bem acompanhados Francelina, já viu? Muito obrigada Olha, eu quero primeiro que nada Dar os parabéns Pelo vosso programa Que é maravilhoso Obrigado Obrigado Obrigada, Francelina Em um excelente cenário Obrigado Não podia ser melhor Porque realmente transmite às pessoas Que estão fora desses cenários Assim Parece que nos transporta até aí O que é uma coisa maravilhosa De bem Muitos parabéns Quero dizer-lhe que admiro muito O Sr. Marco Paulo E que o conheço pessoalmente Porque já estive em festas O Sr. Marco Paulo atuou O Sr. Oh, Francelina O Sr. está no céu Eu só me chamo Marco Paulo Ah, pronto Pronto, eu estou desculpando O Marco Paulo O Marco Paulo, portanto É dos artistas Que realmente Eu acompanhei E acompanhou a minha vida Porque eu inclusive Estive no estrangeiro E trabalhei numa rádio Onde era franco-portuguesa Foi em França E onde tinha um programa De discos pedidos E então os nossos imigrantes São um público fantástico Certo E com muita saudade Que têm do país Naquela altura Efetivamente pediam muito Muito para passar discos Do Marco Paulo Certo E eu tenho a minha posse Alguns discos Que eu adquiri Na altura E um deles é É uma fotografia maravilhosa Onde o Marco Paulo Está com o blusão em pele Mostra lá, a série é essa Espera aí Vai já sair Vai já sair Ai, não sei se é um deles Espera aí Porque eu não tenho aqui todos Não, velha Se é aquela É aquela ali Espera aí Este não está com blusão em pele Aqui está de casaco vermelho Não, este é blusão em pele Este é blusão em pele Sim Este Do convóio da meia-noite Ah, sim Já partiu Meu amor Não era nenhuma dessas Põe não Não Mas são dois Francelina Porque este foi o primeiro Que veio à mão Este não está com o blusão de pele Não, o blusão não é esse Não é? Aqui é calças de pele Os cabelos ou os caracóis Sim E portanto o título mais relevante é No convóio da meia-noite Mas depois tem outro título Partirei à meia-noite No convóio mais veloz Acabam-se as incertezas E as distâncias entre nós Está a ver? Olha, até a Francelina canta E não canta nada mal Francelina, muitos beijinhos Beijinho e obrigado Obrigado Beijinhos para o Mar Paulo, para a Ana Muito obrigada pelo vosso trabalho Beijinhos para todos os imigrantes que nos estão a ouvir É verdade Eles agradecem Carnaval, na América, na França Na Austrália Tenho amigos na Austrália que também vos ouvem Claro, em todo o mundo Em todo o mundo Através da SIC internacional, não é? É maravilhoso Mais uma vez Obrigado, querida Obrigado Obrigado por ter ligado Pro cenário Muita saúde, muita força É um exemplo maravilhoso Para todas as pessoas Para vencer na vida A todas as circunstâncias Desde as dificuldades à saúde Claro É isso mesmo Muito obrigado, Francelina Muitos beijinhos Muita saúde Obrigada, Francelina Beijinhos, beijinhos São uns amores As pessoas que ligam para aqui São todas uns amores São de uma gentileza Para mim Ah, não Ainda bem Desculpa Uma de férias outra vez Estava lá tão bem A sábado passado não estiveste cá Eu pensei Ainda estavas de férias É que está É que é isto o dia inteiro Uma pessoa sai daqui esmigalhada Mentira Esmigalhada Olha, a primeira coisa Vejam duas coisas Que a Ana hoje me fez Ai meu Deus Olha, quando eu estava Para vir para o carro Para aquele carro Para o... Com o Meari Sim Disse que eu tinha Uma camisa Muito bonita hoje Lá Na minha casa Lá dentro Quem vai sair daqui Ela disse Que não gostava Da minha camisa Ai que mentira Ai Marco Paulo Era verdade Não podes dizer que não Eu odeio a tua camisa Desculpa Acha a tua camisa horrível Também eu gosto dela Estou a dizer publicamente Olha que azucou viu Azucou viu e continua a aquecer Uma bela almofadinha Ai que bom Ora, a tua camisa é linda O cenário é lindo E eu estou doida Para ver o vosso espetáculo Então como não combinamos os dois? Sai de mim Nós podemos Fazemos uma coisa Sim A SIC paga-nos Sim E nós vamos fazer o espetáculo Aqui ao vivo Eu por mim A casa não é minha Mas eu digo já que sim A casa é dela também A casa é tua 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 Pronto É tanto a permissão A SIC É preciso dizer que a SIC queira Mas eu não mando na SIC Daniel Cadê Cadê Daniel agora sai aqui de trás A SIC Ora, eu estava aqui a ver O cartaz do vosso espetáculo Que é tipicamente anos 80 Achas que é arte Faz lembrar Aquelas capas discos Que saiu assim no final do verão Com os êxitos todos Exatamente Que é uma coisa que nós também Nos lembramos Agora vocês têm um arzinho de nerds Que não se aguenta Estão lindos e maravilhosos Qual é a música Que vocês cantam no espetáculo Que o público de repente Tira ao rabo da cadeira Eu tenho dois amores Henrique São todas As portuguesas As portuguesas claramente São logo São logo Fazem vibrar mais As doce Portanto Os chutos O variações Carlos Payão Que também foi muito importante Na década de 80 As portuguesas É sempre Mas depois realmente O pop britânico Sim Anglo-saxónico E o Zaba Você não tem nem o Zaba? O Zaba não O Zaba não O Zaba focamos mais É antes de 70 Foi mais É antes de 80 Se bem que eles tiveram Muitos êxitos nos anos 80 Mas tem George Michael Cantamos George Michael Cantamos o Zaba Cantamos o Zaba Cantamos também a Tracy Chapman Mas sempre tudo ligado Ele também quer cantar Sim Borrito É o Janeiro É o Correia Marques Mas é assim Eu acho que o público Canta quase todas E depois há aquelas Que o público Se calhar Conhece Mas que nem Conota Com os anos 80 Sim E pensa Ah isto afinal É dos anos 80 Uau Ok A Mariana por exemplo Canta uma canção Do Dream Girls Portanto é em inglês É o I'm telling you I'm not going Que as pessoas Fixaram as Dream Girls Com Beyoncé Anos 2000 E esquecem-se que as Dream Girls É um musical da Broadway Dos anos 80 É aí que ele nasce E portanto Lá está um fator surpresa Quando a Mariana canta I'm telling you I'm not going Que é do tipo Ah uau Isto é dos anos 80 É Sim Isto também ajuda A localizar A criar uma cromologia Das músicas Ó Nuno Mas não te custou Deixar algumas músicas de fora? Custou Há muita coisa A gente Eu Quando estava a montar o espetáculo Com o meu irmão Eu pensava Ficou isto de fora Ficou isto de fora Ficou Mas ele disse com razão Se a gente metesse tudo O espetáculo comia 4 horas Ou mais Ou mais Ou então tem que fazer Um 80 Parque 2 Agora Depois Em resposta à tua pergunta Há bocado Porque eu não fui de férias Mas o meu irmão Não me deixa falar na mesma Sim Pronto É sempre assim irmão É sempre assim O primeiro tema Que agarra ao público Mesmo É a Radio Gaga dos Queen Sim Que estou lá atrás E consigo estar a ver Que é pá Aí o quinto ou sexto tema Que a gente canta Sim É a partir desse Radio Gaga dos Queen Com aquela coreografia Sim Sim Aí é que o público começa Porque quem viu o filme Do Freddie Mercury Exatamente Sabe que isso começou assim Só Um ritmo por nada Não é Ali porque eles estavam em estúdio E de repente Ele diz Eu quero que o público cante Quer ser o espectador E crie essa música Não é Portanto É mesmo Uma relação forte Entre os artistas E o público Que é o que nós precisamos agora É que vocês voltem para o palco Obrigado Para cantar Mais um bocadinho Daquilo que é Este espetáculo Que pode ver No auditório Do Casino Estoril Hoje às 9 da noite Portanto Sextas e sábados Portanto Hoje às 9 da noite Até dia 11 de setembro 11 de setembro E todas as regras da DGS São cumpridas Aqui também Aqui também Por isso é que colocamos Microfones Não diz nada Então enquanto eles vão para o palco Nós dizemos isso mesmo Que Todas as pessoas Que entram aqui deste espaço São testadas Exato Por isso é que elas podem trocar de micro Ok Ok Então vá Beijinhos Divirtam-se Obrigado Divirtam-se E hoje são 80mente O espetáculo que pode ver No auditório do Casino do Estoril Temos aqui Uma pequena amostra Música Keep smiling Keep shining Knowing you can't always count on me For sure And that's what friends are for For good times And bad times I'll be on your side Forevermore And that's what friends are for That's what friends are for That's what friends are for He had the chance to turn the pages all above And that's what friends are for We gotta make kind of me Before we get much older Where else someone's done Where else someone's done Where else someone's done How long can we look at each other Down the barrel of a gun 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 Oh, oh-oh 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 You're the voice so you understand it Make a noise and make it free Oh-oh 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 We're not gonna sit in silence We're not gonna live it free Oh-oh 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 Amém. Amém. Amém.